Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula sobre conhecimento específico do cargo assistente administrativo. Nessa aula vou falar sobre gestão eletrônica de documentos. Se você não assistiu às aulas anteriores, tem um link abaixo na descrição do vídeo com todas as aulas anteriores, é uma playlist de aulas. Se você vai fazer o concurso dos Correios ou conhece alguém que fará, a banca será a mesma de Feira de Santana, que é a IBFC e eu já tenho material à venda que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone BDD 22 998 58 7780. Eu tenho também um preparatório de informática voltado para a banca IBFC, que serve para os Correios e também para o concurso de Feira de Santana, além de provas anteriores da banca IBFC que vão ser úteis para os seus estudos. Para adquirir qualquer material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal e não curtiu o vídeo ainda, os botões de inscrição de curtir estão abaixo do vídeo e quando você se inscrever, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana. Quando curtir o vídeo também, vai aparecer para você o botão Raipar, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube para ajudar no crescimento do canal. É só curtir o vídeo e depois apertar em Raipar. Você pode raipar 3 vídeos por semana e os vídeos que eu postei em até 7 dias. A prova objetiva será no dia 20 de outubro. Eu tenho um grupo de estudo do WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Nessa aula, eu vou falar aqui sobre gestão eletrônica de documentos, que é o tópico 3 aqui do edital. Observa também que o tópico 3 não tem subtópicos, como o tópico 1 e o tópico 4. 3. Gestão eletrônica de documentos. Lembrando, se você não assistiu as aulas anteriores, vai ter uma playlist abaixo na descrição do vídeo com todas as aulas. A gestão eletrônica de documentos revolucionou a forma como as empresas lidam com suas informações. Para o assistente administrativo, essa ferramenta se tornou indispensável, otimizando processos, aumentando a eficiência e garantindo a segurança dos dados. O que é a gestão eletrônica de documentos? A gestão é um sistema que permite a criação, armazenamento, organização, compartilhamento e preservação de documentos de forma digital. Ao digitalizar e centralizar as informações, a gestão elimina a necessidade de arquivos físicos, reduzindo o espaço físico e facilitando o acesso aos documentos. Benefício da gestão para o assistente administrativo Agilidade Encontrar um documento específico se torna muito mais rápido, economizando tempo e aumentando a produtividade. Organização A gestão permite criar uma estrutura de pastas e subpastas personalizadas, facilitando a organização e localização dos documentos. Segurança Os documentos digitais são protegidos por senhas e sistemas de backup, reduzindo o risco de perda ou danos. Compartilhamento A colaboração entre os colaboradores é facilitada, pois os documentos podem ser compartilhados de forma segura e controlada. Conformidade A gestão auxilia no cumprimento de leis e regulamentos que exigem a preservação de documentos por um determinado período. Sustentabilidade A redução do uso do papel contribui para a preservação do meio ambiente. Como a gestão pode ser utilizada no dia a dia do assistente administrativo? Digitalização de documentos Transformar documentos físicos em arquivos digitais para armazenamento na plataforma Criação de fluxo de trabalho Automatizar processos como aprovações, assinaturas e encaminhamentos Controle de versões Mantenha o histórico das alterações realizadas nos documentos Integração com outros sistemas Conectar gestão com outros sistemas utilizados pela empresa, como o ERP Relatórios e análise Gerar relatórios personalizados para acompanhar o desempenho e tomar decisões estratégicas Quais são os principais desafios da implementação da gestão? Resistência à mudança Alguns colaboradores podem ter dificuldade em se adaptar à nova forma de trabalho Custo A implementação de um sistema de gestão pode exigir um investimento inicial Migração de dados A transferência de documentos físicos para o ambiente digital pode ser um processo demorado Dicas para implementar a gestão com sucesso Envolvimento dos dois usuários Promover treinamentos e workshops para que os colaboradores compreendam os benefícios da ferramenta Escolha do sistema adequado Avaliar as necessidades da empresa e escolher um sistema que atenda às suas especificidades Planejamento da migração Definir uma estratégia para a transferência dos documentos físicos para o ambiente digital Suporte técnico Garantir que haja um suporte técnico eficiente para auxiliar os usuários em caso de dúvidas Conclusão A gestão eletrônica de documentos é uma ferramenta fundamental para o assistente administrativo Que busca otimizar suas atividades, aumentar a eficiência e garantir a segurança das informações da empresa Ao investir em uma solução de gestão, as empresas podem alcançar um novo patamar de organização e produtividade Se você não assistiu as aulas anteriores, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo As aulas anteriores de conhecimento específico de assistente administrativo E também as aulas de informática Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal Clique no aplicativo do YouTube do seu smartphone Digita meu nome Romilton Vai aparecer Romilton Júnior Informática Clique no meu nome do lado da minha foto Você vai vir aqui para a tela inicial do meu canal E aqui vão ter as guias Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade Clique em comunidade e arrasta para baixo Que vão ter questões de informática para concurso Para você praticar Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal E aqui na tela vai ter a playlist de aulas de Feira de Santana E também a playlist de aulas dos Correios Caso você não tenha assistido ainda Um grande abraço e até a próxima aula Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!